Muito boa tarde, Augusto José, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Eu estou aqui diretamente do Complexo Madeira Mamoré para trazer novidades a toda a população. Desde outubro do ano de 2018, o Complexo esteve fechado. E agora, a partir do dia 4 de maio, terá parte do espaço reaberto à população. E quem vai dar detalhes para a gente sobre essa reabertura é a secretária da Sendestour, Gleice Bezerra. Secretária, seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Então, conta essa novidade para a gente, depois de tanto tempo fechado, agora o museu, parte do Complexo será aberto. Como é que vai funcionar, então, esse grande dia? Exatamente. Olá, Augusto. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Finalmente, agora, dia 4 de maio, o Complexo abre parcialmente, mas também abre o museu, que já está pronto. E nós entendemos que a população está ansiosa por esse momento. A Prefeitura de Porto Velho, através da Sendestour, vai estar cuidando, gerenciando as visitas, guiadas e não guiadas, aqui no museu. Então, eu convido a população, dia 4, a vir prestigiar, a partir das 8 horas da manhã. Os ingressos são gratuitos, é importante falar que você não vai pagar nada, mas que existe uma organização. Então, você tem que, através do Simpla, tirar o seu ingresso, ou com guiamento ou sem guiamento, para a gente ter essa organização. Mas o Complexo vai estar aberto parcialmente. Nós vamos poder ver o pôr do sol a partir das 10h às 22h. E nós estamos ansiosos, felizes, que finalmente aconteceu esse momento. Porto Velho espera isso. E o museu está lindo, gente. Está contando toda a história de Porto Velho, de como começou a nossa capital. Eu tenho certeza que os portovelhenses vão ficar muito orgulhosos e vão, claro, despertar ainda mais o sentimento de pertencimento da nossa cidade. Perfeito. Com certeza deve estar todo mundo ansioso por esse momento, já que, inclusive, o pôr do sol, que é algo muito bem falado aqui na nossa cidade, poder contemplar mais uma vez isso, né, Gleice? Então, deixa o convite à nossa população. Eu convido a todos, todos os portovelhenses, todos os rondonienses a virem prestigiar, a virem conhecer o nosso Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, conhecer o museu, onde nós vamos estar fazendo aqui a gestão do museu por 90 dias, né? A empresa Amazon Forte é a responsável por esse espaço. É uma parceria público-privada, mas nós temos aí FAN, Santo Antônio Energia, todos os parceiros Fê Comércio envolvidos com várias atrações, gente, com música regional, então vai valer muito a pena, é gratuito a entrada, tanto no museu quanto no Complexo. Fica o convite de nós participarmos desse dia histórico, com certeza, para a nossa cidade. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.